Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando da LFBR, Climatização e Elétrica. E hoje nós acabamos de finalizar a instalação de quatro equipamentos da Ikin. Quatro aparelhos de ar-condicionado da Ikin, sendo três de 9000 BTUs e um de 18000 BTUs. Aqui estão duas condensadoras de 9000 BTUs. Essa daqui está parede com parede, por isso que tem um looping aqui atrás, né? Para ter o mínimo de tubulação. A parte elétrica está entrando lá em cima, onde tem uma laje. Aqui, descendo a mangueirinha do dreno, até o final da laje. Essa daqui, a linha tem 6 metros, por isso que não tem um looping atrás, tá? Sem dizer que os suportes, tá? Suporte de 50 centímetros para o equipamento não ficar muito encostado na parede e perder rendimento. E aqui, a máquina de 18000 BTUs. Todas elas já estão funcionando. Aqui a gente colocou uma canaletinha, ó, para esconder o fio elétrico. Fio da tomada 220, certo? Agora, vou mostrar as evaporadoras. Essa daqui é a evaporadora que deu um pouquinho mais de trabalho. Essa daqui a gente mandou a tubulação lá para cima da laje. Foi correndo, passou pelo outro quarto, a tubulação. E desceu na condensadora. O dreno está aqui. A gente cortou a parede aqui. Entrou com ele lá para fora. Foi com ele lá para fora. O Ivan acabou de finalizar a pintura aqui da parede. A gente fez tudo aqui. Cortou, chumbou o dreno e depois a pintura. O dreno está saindo aqui. Nesse ponto aqui. Essa daqui é outra evaporadora de 9000 BTUs. A máquina já está, a condensadora está de costas. Então, por isso que a gente fez o looping lá. E é isso aí, ó. E tem mais uma. E tem essa daqui também, 9000 BTUs. Já está funcionando. E mais uma de 18000 na sala. Essa daqui é a evaporadora da sala. Também já está funcionando já. Essa daqui é 18000 BTUs. Ela tem o mesmo tamanho das máquinas de 9000 e 12000 BTUs. As três evaporadoras são idênticas. O que muda é só a condensadora mesmo, que é maior. E essa daqui é a condensadora do fundo. Do quarto do fundo. É a quarta condensadora. O dreno já está descendo aqui pelo cantinho. E saindo no ralo que tem ali. Escorre um pedacinho e vai para o ralo. E lá as outras três condensadoras. E a quarta. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se caso você precisa de um orçamento, pode mandar um e-mail para nós. É fernando. Lfbr.com.br Ou se não, no WhatsApp. É o número 11994004372. Tá ok? Muito obrigado. Até mais.